Olá, eu sou o Guto Maranhão e por aqui mais um vídeo. Hoje eu vou te ensinar como fazer a batida bem parecida e a batida da música Meu Ex Amor, do Amado Batista, beleza? Para variar. Vou pegar aqui um acorde de Mi e vou te ensinar a divisão dessa batida, né? Vai ficar dividido em quatro partes. Depois eu explico como que é feita a sequência. Você já é inscrito aqui no nosso canal, gosta das músicas do Amado Batista, de música popular em geral, então se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho. Estou deixando aqui embaixo o link do meu novo canal, está aqui, é do Augusto, o Oliver, corre lá, se inscreve, beleza? E se você tem vontade de aprender a tocar violão, se tornar um craque aí, eu estou indicando aqui um curso de um amigo aí que vai te pegar do zero ao topo, né? Tudo vai depender de você, do seu esforço, né? Ele está lá para te oferecer o produto, para te ensinar, mas a gente só aprende quando a gente quer, né? Você pode estar com o melhor curso na mão, se você não quiser aprender, a gente não pode fazer nada. E um curso de guitarra, para você que já toca aí e não consegue fazer solos, né? Não consegue ter técnica lá, você vai pegar um curso técnico, né? Que é o Guitarra Rock 2.0 do professor Oziel, beleza? Se você quer se tornar um guitarrista brilhante, estude, que esse é o caminho, beleza? Então o link está aqui abaixo, os dois links abaixo desse vídeo. E hoje eu vou te ensinar a fazer a batida da música Meu Ex Amor, tá? Que é isso aqui, ó. Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que não Tão sabor de saudade Meu ex amor É coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Bom, a música vocês conhecem Não é difícil tocar essa música, né? Ela vai se repetir Com essa batida em toda a música Então, como que é feita essa batida, né? Pra começar a batida Você tem que Fazer aqui como se fosse zero, né? Contar zero Aqui é o zero É uma pra baixo Aí você vai contar Um, dois, três, quatro Uma pra cima Duas pra baixo A terceira pra cima E a corda pra baixo Essa é a segunda parte Ficando assim, ó A primeira parte é zero, né? A segunda parte é um, dois, três, quatro Aí depois um, dois, três, quatro De novo E depois um, dois, três, quatro Bem rápido, ó Bem mais rápido que da outra vez Então vai ficar, ó Primeira parte é isso aqui A segunda parte é um, dois, três, quatro Toda vez que for um, dois, três, quatro É um pra cima A segunda batida é pra baixo A terceira batida é pra cima E a quarta pra baixo Tá? Então vai ficar Zero Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quando você completar esse Zero Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aí você já não faz mais zero Você já começa direto Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aquela batida zero é só para dar início A primeiro ciclo da batida Daqui para frente você pode contar Só um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Beleza? Está entendido Então vamos lá Se você não sabe ainda fazer a batida Você vai segurar só no acorde Que fica mais fácil de você dividir A primeira parte vai ser uma para baixo A segunda parte vai ser um, dois, três, quatro Fechado A terceira parte um, dois, três, quatro De novo E a quarta parte um, dois, três, quatro Feito um pouquinho mais rápido E é para ficar isso aqui Aí você pode até cantar Na verdade Depois do primeiro Dessa que é zero Que você bate aqui primeiro Você só vai tocar um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aí depois você pode contar direto Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Uma para baixo É a segunda para baixo A terceira para cima E a quarta para baixo Vai ser sempre isso Primeira para cima Segunda para baixo Terceira para cima E quarta para baixo Fazendo assim no mesmo rumo Vai te facilitar a velocidade Você vai manter esse padrão E você vai sempre paletar Com o mesmo sentido Conseguindo tirar a batida Beleza? Feito isso Decorou aqui Vamos lá Como é que é a dividida Primeiro é zero Zero Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então, zero Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então, primeiro é zero Zero Um, dois, três, quatro E os outros dois Um, dois, três, quatro Você faz em sequência mais rápida Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vai ser sempre três vezes Um, dois, três, quatro Depois do zero Zero Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu acho que eu fiz quatro vezes aí, mas foi errado, só na vez passada que eu fiz, né? Pegou aqui, ó, zero. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? E aí você vai, depois que garantir essa divisão, que você aprender isso aí, decorar, aí você começa a fazer trocando de acorde, ó. Essa batida, ela fica muito parecida com a batida original lá do Amado Batista, beleza? Então, lembrando, o zero é só pra começar a bater, tá? Começar o ciclo da batida, ó. Zero. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Depois disso, é só, só vai seguir. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza? Por exemplo, assim, ó. Começamos. Zero. Se você cantar os números, você nunca vai errar. Sabendo que, na hora do um, dois, três, quatro, é um pra cima, dois pra baixo, três pra cima e quatro pra baixo. Todas as vezes que você for fazer, tá? E aí, decorando isso, você vai mudar de acorde, né? Tipo, já na música, ó. Eu digo amor Amor tão bonito Daqueles que matam E por aí vai. É bem fácil. Depois que você decorar, né? Tô tocando com a palheta aqui, bem leve, né? Então, só pra começar que você vai fazer aqui o zero. Zero. Vamos fechar o ciclo da batida. É isso aqui, ó. Zero. E aí, continua. É como se o zero aqui fosse a quarta batida da último toque que você dá, entendeu? Fazendo assim, emendar o ritmo. É bem tranquilo de fazer isso aí, beleza? Eu espero que você entenda. E aí você pode transportar pelo tom que você quiser. Eu tô fazendo aqui no tom de Mi, mas você pode pegar no tom de Ré, ó. Ou no tom de Lá. Sempre começando com um zero, né? Então, não tem erro, né? Contou aqui o zero, ó. Zero. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Né? Ó. Zero. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. São três vezes um, dois, três, quatro, né? Depois do zero, ó. Zero. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, continua. Um, dois, três, quatro. 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 Espero que você consiga entender, tá? Vamos lá de novo, abrindo a batida, ó. Zero, um, dois, três, quatro. Os outros dois, um, dois, três, quatro, que você vai fazer duas vezes, já é um em seguida do outro, né? Você faz zero, um, dois, três, quatro. Aí, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E aí continua, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. O zero é só pra começar a batida, tá? Espero que você entenda, ó. Zero pra começar a batida, zero. Aí, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E assim fica fácil de você aprender, beleza? Eu espero que você tenha entendido, consiga tirar essa batida. é um modo que eu achei de ensinar aqui de uma maneira que você consiga pegar mesmo um grande abraço do Guto Maranhão e a gente se vê no próximo vídeo se Deus quiser com mais uma dica para você